Bom dia galera, beleza? Estamos aqui para mostrar aqui a Hora do Caminhoneiro, o programa que passa aqui na Rádio Sociedade da Bahia 740, ok galera? Vocês vão ver aí, escuta aí. Ele é diferenciado, não é Maria? Isso é tradição também. A base de para-shop dele, além do para-shop, ele colocou no tanque do combustível do Pesatão. Está fazendo uma jorradinha porque está passando a bolsa. Entra varão e sai fumaça. É isso mesmo. É a Hora do Caminhoneiro, galera. Bom dia aí para todos vocês. A confiança mata o homem e a mulher. Aê, cabelo de boa. Aê, hein? Por que quando passa debaixo da rede, o AM é assim, sabe? A culpa é minha, eu coloco em que eu quero. É brincadeira. Para-shop de caminhão. A culpa é minha. Eu coloco em que eu quiser. Pode para-shop de mim. Pode ir. Vou lhe pegar debaixo da cama. Brase de para-shop. Vai para você aqui. A moça, casa com pão, pensando no salão. A moça, casa com pão, mas não é com doce, pensando no salão. Aliás, você entende isso? Eu sou de boa. Você vai virar. Só que eu estou sem roupa. A noite não é uma criança. A noite faz uma criança. Deu várias marias. Brase de para-shop. É fácil do para-shop. Tua bola em pedra dura. Tanto bate que a água acaba. O fogo também se rai. Você não vê nada. Você continua sem ver nada. Brase de para-shop. Amigo meu. Não tem defesa. Inimigo. Se não tiver, eu volto. Três anos para levar um jeito, não é drogadinho. Olhe fora, rapaz. Saia fora. Suas frases de para-shop na sociedade. E agora, Maria, Aquela canção Dedicada Ao amor. Desenha de Camargo e Luciano. Para os motoristas que estão na estrada. Para o rapaz sonado. E essa arma de cabra do... Vai com Deus. Eu não vou negar que estou louco com você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você. Tudo é saudável. Você pode me explicar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu pai. Meu pedaço de milho de céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu pai. Eu não vou negar. Passar. É a vida do caminhoneiro. Estamos aqui no sul da Bahia, em busca de um carrego do chicletedomacaco.com, estamos nesse trecho aqui, é muita floresta né, que se chama Mata, Mata Virgem, nós estamos mostrando para vocês aí galera. Mata Virgem. É a divisa de Valença com o presidente Tranquilo Neve, aqui é a divisa do município. Quero abraçar todos vocês aí que estão aí no outro lado e vão assistir esse vídeo. Não se esqueça, dê seu like, seu joinha, deixe seus comentários e meta o dedo. Vamos botar para bombar mesmo o canal aí, ajuda o Tonhão. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Fazer uma parada ali no posto Moenda, tomar aquele cafezinho quente, nessa hora hein galera, é só ouro, chique bacanizado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL